No vídeo de hoje você vai conhecer a entrada do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Nós saímos da Igreja do Rosário, lá em Brejo do Amparo, em Januária, que é a segunda igreja mais antiga de Minas Gerais, e viemos por um lindo caminho até chegar aqui. Então convidamos você agora para vir com a gente assistir esse vídeo e fique até o final. E agora estamos saindo da Igreja do Rosário. E vamos fazer uma breve passagem em Brejo do Amparo. E a gente chega lá daqui a pouquinho e mostra para você como que é. A Igreja daqui de baixo. A Igreja do Amparo. 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 E ir para a Igreja do Amparo. A Igreja do Amparo. E vamos lá. A Igreja do Amparo. 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 O Amparo. O que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui. Vou procurar saber e deixar escrito Ah, eu acredito que é o Fabião, né? Não, mas Fabião é o nome do restaurante, será? Eu vi que é um lugar, mas não sei, né? Aí do Fabião se acessa o... Capela Nossa Senhora Imaculada Conceição Biscoito Caseiro da Piusa E um tanto de plantinha É, nós vamos ver até onde a gente consegue ter acesso, né, Dilma? É Aqui as visitações tem que ser marcadas e a gente quer... Vou dar uma paradinha aqui pra mim olhar o que que é isso aqui Olha o rio que eu encontrei aqui embaixo Eu vi uma depressão aqui na beira da estrada A caminho da entrada do Parque Nacional do Peruassu Encontrei esse rio aqui, ó Lugar legal Escuta só o som da natureza A entrada do Parque Nacional do Peruassu Aqui está a estrada que vai pra entrando em São Paulo a entrada do parque nacional do peruaçu essa estrada e essa aqui é a entrada onde eu disse que vi uma depressão e fui lá ver o que que era e era um rio muito bonito pequeno e bonito agora de volta ao carro e vamos ver até onde a gente consegue ir eu achei um riozinho um rio bonito ali e a gente estava dizendo ali antes da gente parar o carro que a gente está indo só para ver até onde a gente consegue chegar né aqui na entrada do parque é a gente vai ver lá a gente explica porquê né quase vamos lá o que é isso? será que é essa o grupo de peruaçu? Ah, como é que não saber? Pode ser, né? Tem muito rome aqui, né? Olha só, gente, que lindo esse lugar! No redor tem um paredão de pedra, muito bonito, só que não dá pra mostrar na filmagem. Vamos pro caminho, vamos pro caminho, também tá lindo. A estrada é bonita, a beira da estrada é bonita, tudo aqui é bonito. Então, nós chegamos aqui na entrada do Parque Nacional Cavernas do Peru Açu, no centro de visitantes. O lugar é muito lindo, maravilhoso, só que pra entrar aqui no parque, você tem que entrar no site e agendar a visitação. E também contratar um guia, sem isso você não pode adentrar o parque, né? Ele tem horário de visitação, tem os lugares pra você visitar, tem os valores, mas você tem que entrar lá no site e marcar. Então, hoje nós vamos conhecer apenas aqui a entrada, ver a beleza aqui, onde a gente conseguiu chegar, que foi aqui na entrada, que é o centro de visitação. A porta está trancada, a partir de duas horas ninguém entra também, mesmo se você tiver agendado visitação, esse horário já não entra mais. Mas a gente vai aproveitar um pouquinho e convidamos você pra vir com a gente. Então, vamos mostrar um pouco da entrada do parque pra você. E você vai ver que beleza esse lugar, muito lindo, muito belo. Estas são imagens apenas da entrada do Parque Nacional Cavernas do Rio de Janeiro. O Parque Nacional Cavernas do Peruassu é uma unidade de conservação criada em 1999, que tem como principal objetivo proteger este valioso patrimônio geológico e arqueológico existente nesta região. Abriga mais de 140 cavernas, mais de 80 sítios arqueológicos e pinturas rupestres, além da tribo indígena do Chacriabás. O patrimônio de cavernas existente no parque é um dos mais importantes do Brasil e do mundo. O patrimônio de cavernas do Rio de Janeiro Até o final desse vídeo. Esperamos que você tenha gostado de conhecer com a gente um pouco da entrada do Parque Nacional Cavernas do Peruassu. Se inscreva em nosso canal agora. Assista os nossos vídeos até o final. Curta, compartilhe com amigos que gostam de estradas, paisagens e lugares. E agradecemos a você pelo seu tempo. E te esperamos no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho